Música Especificamente a política da maconha. Eu convidei o Cristiano para falar então, para nós. E aí eu vou moderar essa mesa e espero que vocês tenham paciência comigo. Eu sou o Luiz Fernando Toffoli, eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas, Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria, sou psiquiatra. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui a fala do Luiz Guilherme Mendes de Paiva, que trabalha na Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas, a Senad. Então vamos começar sem mais delongas. Muito obrigado. Obrigado, Toffoli, pelo convite e parabéns pela organização do evento. Muito obrigado. Infelizmente, eu só cheguei hoje e foi muito interessante as palestras pela manhã. Eu imagino que ontem tenha sido desse nível. Então, foi um grande serviço prestado para o debate a respeito do tema. Queria também manifestar aqui o meu orgulho e merecimento de estar nessa mesa com tanta gente relevante, importante e que vai ter muito a dizer a respeito desse tema. Bom, eu sou o Luiz Guilherme, eu sou formado em Direito e tenho, hoje, estou na Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas na área de pesquisas e na área internacional. Então, eu naturalmente, por isso, vou acabar limitando a minha apresentação para os aspectos que tenham esse pano de fundo internacional e espero que isso também incentive o debate após as apresentações. Bom, então, eu vou tentar fazer isso mais rápido do que eu estava planejando para me manter nos 20 minutos e, desde logo, já me coloco à disposição para aprofundar algum aspecto que eu passe mais apressadamente para não atrapalhar o tempo aqui da palestra. Bom, então, eu vou começar falando sobre o panorama internacional, do que a gente poderia chamar aqui de política da maconha. Pretendo passar rapidamente pela questão de como a nossa legislação se situa nesse debate e também fazer uma diferenciação entre a legislação e a prática jurídica, que são coisas distintas. E também terminar falando rapidamente sobre os debates atuais, sobre quais são os aspectos mais relevantes que estão saltando no debate a respeito do tema. Bom, não dá para a gente falar sobre política da maconha, ou não dá para a gente falar sobre política sobre drogas sem falar nesse tema chato, que são das convenções internacionais. Hoje, esse sistema internacional de controle de substâncias psicoativas, eles estão basicamente resumidos a três grandes instrumentos. A Convenção Única sobre Entorpecentes, de 61, que teve uma revisão em 73. A Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, de 71. E a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas, de 88. Essas três são convenções da ONU. E elas, de certa forma, estabelecem o grande cenário internacional de controle de drogas. Muito rapidamente, no que diz respeito à maconha, a gente tem que falar particularmente da Convenção de 61. Essa convenção, digamos assim, ela tratou das drogas tradicionais, das drogas vegetais. Então, ela inclui a maconha expressamente como uma droga a ser erradicada, senão para fins científicos e medicinais. A Convenção de 88, aqui, rapidamente, ela estabelece algumas regras para o cultivo e estabelece o prazo de erradicação do uso não medicinal, não científico da cannabis em 25 anos a partir da assinatura. Vocês podem imaginar que essa meta foi fragorosamente descumprida. Eu estou ressaltando esse ponto porque esse discurso da erradicação das drogas ele é repetido nesse cenário internacional. Nas reuniões que buscam estabelecer planos de ação desse ambiente internacional, reiteradamente volta esse tema da erradicação de algumas drogas, particularmente ópio, cocaína e maconha. Isso voltou a acontecer na última vez em que se discutiu um plano de ação para o sistema internacional relativo a drogas, que foi em 2009. E, de novo, essa meta não vai ser cumprida, é por óbvio, e, portanto, eu quero que vocês reservem essa informação porque isso vai justificar uma discussão sobre a revisão desses mecanismos, que eu vou querer discutir um pouquinho mais à frente. Mas, então, nós temos as convenções, particularmente no caso da maconha, de 61 e a de 88, que vão, de maneira combinada, restringir o uso, ou a própria planta, a afins medicinais e a afins científicos, e a convenção de 88, que reitera a obrigação dos estados de criminalizar ações que são contrárias àquela convenção de 61. Mas vale dizer que essa convenção de 88 não obriga os estados a criminalizar a conduta do uso de drogas como um crime punível. Isso é uma filigrana jurídica que vai fazer bastante diferença lá na frente. Também é um lugar comum atribuir às convenções internacionais toda a culpa pelo cenário desolador das legislações de drogas no mundo. E aí eu vou passar uma droga só para a gente ver como é que o Brasil se situa aí, particularmente no que diz respeito à criminalização das práticas relacionadas a drogas. Esse é um gráfico realizado por uma ONG colombiana chamada De Justicia, que comparou a evolução das penas máximas relativas a delitos de drogas no continente, em alguns países do continente. Vocês vão ver aí que a partir de 60, mais ou menos, começa, ou seja, a partir da primeira convenção, há um aumento exponencial das penas relacionadas a crimes de drogas. Cada país tem um crime que é mais grave, então a comparação aí é do crime mais grave da legislação de cada país. Mas há um aumento generalizado do qual o Brasil até parece modesto. A gente tem aí países que têm penas de 40 anos. Mas o fato generalizado é que há um aumento de penas na região. Essa é a comparação da pena média aplicada ao crime de tráfico de drogas na região. Ou seja, a pena média no Brasil é uma pena de 10 anos, é uma pena considerável e ainda está aí na lanterna com a Argentina nas penas médias aplicadas a esse delito. Ou seja, é razoável dizer que as convenções deram início ou foram um ponto de partida ou um elemento cultural que tem que ser considerado numa política de aumento da severidade penal relacionada a condutas relacionadas a drogas. E aí fica uma primeira pergunta que é importante a gente colocar. Por que é importante colocar? Porque elas estão surgindo hoje nos debates de revisão das convenções ou revisão das práticas dos países a partir da suposta obrigação que as convenções estabelecem para cada um. Ou seja, as convenções são rígidas a ponto de obrigar que os países tenham tido esse comportamento? Qual é o grau de flexibilidade que as convenções oferecem para os países desenvolverem suas próprias políticas de acordo com suas próprias decisões? Colocando a pergunta de outra forma. Qual é a responsabilidade que as convenções em si têm pelo aumento exponencial das penas aplicáveis a crimes de drogas na região e no mundo? Esse gráfico que eu coloquei a respeito da legislação nas Américas poderia ser reproduzido de maneira bastante fiel com relação ao resto do mundo. Com algumas exceções, a Europa a gente pode falar dela à parte. Resumindo isso, é uma questão que vai ser relevante mais para frente. É possível reformar as políticas de drogas locais, nacionais, sem alterar as convenções internacionais? Essa não é uma questão trivial e ela está sendo travada nesse momento na maioria dos países do mundo, por ocasião de uma Assembleia Geral, que vai acontecer ano que vem, a respeito da política de drogas na ONU, mais particularmente na região das Américas, essa questão se coloca de maneira mais forte pelas experiências que estão acontecendo a respeito da maconha, particularmente no Uruguai e em alguns estados dos Estados Unidos. Para a gente falar disso, eu queria consolidar aqui alguma questão de terminologia, de linguagem, a respeito de fórmulas legislativas a respeito das drogas em geral, mas particularmente da maconha, que vai ser onde vai ter alguma diferença. A gente vê muito, e agora, com a questão do possível julgamento de um recurso extraordinário no Supremo a respeito da constitucionalidade, do crime de porte para uso de drogas no Brasil, eu fui muito procurado, e acho que muitos de vocês também, a respeito dessa questão. Mas agora vai legalizar, vai descriminalizar, vai regulamentar, o que quer dizer cada coisa? Esses são termos que são facilmente confundíveis entre si. Então, a gente propõe, eu gostaria de propor aqui uma uniformização de terminologia, e daria para a gente dizer que no mundo, grosso modo, com várias diferenças entre si, a gente poderia dizer que existem cinco cenários jurídicos possíveis com relação ao uso e à venda de maconha, particularmente. do mais repressivo ao mais liberal, a gente poderia colocar no extremo repressivo as legislações que criminalizam e impõem pena de prisão ao uso ou aporte para uso de drogas em geral e da maconha também. Particularmente, aqui, como exemplo, Japão, Filipinas e Hungria, para falar aí de alguns países em que, se você for flagrado usando maconha ou portando droga para o uso, você está sujeito a uma pena de prisão. Por acaso, eu tive uma reunião semana passada com o representante da Embaixada do Japão, ele me disse que tem 51 brasileiros presos hoje no Japão por uso de drogas. Ele não soube dizer qual, mas isso foi uma informação que me surpreendeu. Existe o segundo modelo, menos repressivo do que o primeiro, que ainda mantém o porte para o uso de drogas como um crime, mas um crime cuja pena não é uma pena de prisão. Um dos países que exibe esse modelo é a Suécia. Outro é o Brasil. Então, vamos falar um pouco mais do Brasil lá na frente, mas a Suécia compartilha esse modelo em que o uso de drogas continua sendo crime, maconha também, claro, mas a pena possível para esse crime é uma pena que não é a pena de prisão. Aí nós temos, intermediário desse modelo, a descriminalização do uso. O que significa a descriminalização do uso? Só isso, que o uso não é crime. Significa que o uso é regulado, que o uso é permitido? Não necessariamente. Um modelo que é bastante enaltecido aqui por vários motivos e reconhecido como um bom modelo, um modelo bem sucedido, é o modelo de Portugal. Portugal é um país que descriminalizou o uso de todas as drogas em 2001, no entanto, o uso de drogas continua proibido. Ele só não é crime. Então, fazendo uma aproximação besta, a gente pode dizer que é o equivalente a uma multa de trânsito. Há, inclusive, uma junta administrativa que recebe aquele caso e aplica uma sanção, que pode ser uma multa, mesmo pode ser uma prestação de serviços. A diferença do modelo português é que ela aproximou o serviço de saúde dessa junta administrativa e com vários ganhos que eu gostaria também de falar um pouco mais depois. Existe um quarto modelo que a gente poderia chamar de uso medicinal, ou seja, que permite o uso legal da maconha desde que voltado para alguma finalidade médica. Aí também é importante dizer que existem N variáveis desse modelo. Cada estado americano, e são vários, que tem a previsão de uso medicinal, cada estado americano tem um grau de severidade ou de regulação desse uso que varia muito. A Califórnia é um estado muito grande, muito poderoso economicamente, e que tem um uso medicinal considerado leniente. Ou seja, não é necessário grandes esforços para que seja permitido esse uso medicinal. Outros estados, vou citar aqui de cabeça, posso estar falando uma bobagem, mas o Oregon é um estado que também permite a utilização medicinal da maconha, mas ele é tratado, a maconha é tratada como remédio de uso controlado, de tarja preta, como se fosse no nosso caso, então exige um receituário especial, tem lá toda uma... É, exatamente. Aí agora, toda essa discussão no Oregon está... Cinco minutos. Então é isso, existem formas diferentes de regular a maconha medicinal. E aí o uso recreativo que nós temos, onde que nós temos uso recreativo, ou seja, a permissão do uso da maconha para fins não medicinais e não científicos? No Uruguai e em alguns estados dos Estados Unidos. Esses modelos também são muito distintos entre si, e nós vamos escutar a experiência uruguaia mais na frente, não vou gastar nem o tempo de vocês, nem os meus preciosos cinco minutos falando da experiência uruguaia, mas é importante dizer que a experiência uruguaia é uma experiência em que tem uma regulamentação bastante rígida. É importante a gente ter isso em mente. E a experiência americana, vou falar particularmente do Colorado, é uma experiência de mercado. É uma experiência que está também fundada na questão da liberdade individual, da geração de tributos, enfim, do livre mercado. Então são experiências distintas, é importante a gente saber disso, porque o discurso pode ficar complicado quando a gente coloca coisas distintas sob o mesmo rótulo. Vamos lá. Aqui eu quero fazer rapidamente também uma distinção, um ponto a respeito da legislação brasileira. A lei brasileira não distingue de maneira objetiva o que é um usuário do que é um traficante. Essa distinção fica a cargo de elementos subjetivos que são analisados pelo juiz. Isso não é assim na maior parte dos países da América, pelo menos, e em boa parte dos países europeus. Existe uma tabela de quantidades que poderia permitir a distinção entre um e outro. Eu vou passar essa parte mais rapidamente, mas o que eu gostaria de dizer é que, do nosso ponto de vista, um problema muito mais impactante para o sistema penitenciário atual está aqui nessa falta de distinção objetiva do que propriamente na discussão do uso, porque o uso hoje não leva a uma pena de prisão. A questão do uso é importante por outros motivos. Do ponto de vista do superencarceramento, que é um problema muito grave, a questão da falta de distinção objetiva entre uso e tráfico nos parece uma questão muito relevante e que não pode ser ignorada. Olha, aqui é só um comparativo da população carcerária brasileira, a gente consegue ver aqui que, eu sei que há alguns... Esse gráfico deitado é um problema, porque o 25 da frente parece maior que o 27 de trás. Mas o fato é que a gente tem aí um quarto da população brasileira, em 2012, presa por delitos relacionados a drogas, particularmente o tráfico de drogas. Mas esse é um perfil muito diferente do que nós víamos em 2007, que foi o primeiro ano de vigência da nova lei de drogas. Então a gente tinha 10% da população prisional relacionada a drogas. Hoje a gente tem 25. Ou seja, a população que está crescendo, está crescendo ainda mais rapidamente no que diz respeito aos crimes de tráfico de drogas. Quem são essas pessoas? A pesquisa do NEVE, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, faz um perfil das pessoas que são presas por tráfico de drogas hoje no Brasil. São pessoas que são presas em flagrante, na via pública, em patrulhamento de rotina. Ou seja, não são prisões que decorreram de uma investigação longa. São as pessoas que estavam sozinhas e desarmadas na grande maioria dos casos. E são pessoas que têm escolaridade até o primeiro grau completo, no máximo. Então esse é o perfil das pessoas que compõem aquele um quarto da população carcerária. Se a gente mantiver essa proporção, a gente vai ter, hoje, aproximadamente 600 mil pessoas presas, a gente vai ter 150 mil pessoas ou mais que atendem mais ou menos esse perfil. É essas pessoas que a gente está prendendo. Um minuto para concluir. Retomando o debate internacional lá atrás, o que a gente tem no cenário? A gente tem essa Assembleia Geral da ONU, que eu lhes comentei, que vai acontecer no ano que vem, em que os países vão se reunir para avaliar a última declaração e o último plano de ação que os países acordaram em 2009. Como eu comentei, um dos objetivos, uma das metas desse plano de ação era erradicar as plantações de maconha e de outras drogas até 2019, e isso não vai acontecer. Portanto, existe um movimento de revisão das metas ou de, pelo menos, identificar quais são os problemas ou fazer uma abordagem distinta, novos enfoques para o qual nós temos que conversar. E, para concluir aqui, é importante dizer que há um movimento na região, particularmente, região das Américas, no sentido de estabelecer posições comuns. Talvez a gente tenha tempo de falar nisso a partir das outras falas. Também gostaria, depois, na hora das discussões, de falar um pouco, tanto dos projetos de lei que nós temos para discutir a questão da maconha e das drogas em geral, e do recurso extraordinário, que foi bastante falado nos últimos tempos, que está sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, a respeito da constitucionalidade do crime de porte para o uso. Desculpem a correria, eu me atrapalhei com o tempo aqui, mas eu estou à disposição e espero que a gente consiga continuar esses outros aspectos do debate daqui em diante. Obrigado. Obrigado.